Olá, tudo bem com você? Eu sou o João Paulo, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o smartwatch número 1 F2. Vem comigo! Bom galera, esse aqui é o relógio, é o smartwatch da número 1, o F2, é lançamento esse ano, tá? Eu adquiri ele no site da Gearbest, ele demorou 38 dias pra chegar. Ele vem nessa caixinha branca, muito simples, tá? Caixinha só vem o relógio e o manual de instruções, não vem mais nada. Já tô usando ele aí há alguns dias, então já posso dar umas primeiras impressões pra vocês aí. Pra começar a construção dele, ele é todo em TPU, tá? O site lá fala nano TPU, é uma pulseira resistente, aparentemente ao toque assim ela parece ser resistente, bem dura. O design dele lembra muito os relógios da Cassio aí, o G-Shock da Cassio, só que as funções dele, ele tem muita função parecida com aqueles relógios Gepard, relógios aí específicos pra quem faz montanhismo, faz subida, escalada, essas coisas. Ele possui aqui na carcaça 5 botões, porém só os 4 laterais aqui funcionam, esse aqui é enfeite. Esses parafusos aqui são plásticos, são só mesmo pra dar enfeite. O acabamento aqui embaixo, ele tem só uma tampa de metal, pode trocar a pulseira dele, a pulseira dele é facilmente trocável, é só soltar os pinos. Entretanto, eu dei uma olhada aqui na minha região, não achei pulseira parecida pra ele, nem mesmo a do G-Shock aí serviu nele, tá? Mas eu acredito que essa pulseira dura até bastante tempo e há possibilidade de trocar. Não olhei no site da GearBest, nem no site do fabricante se tem dessa pulseira pra vender, mas aqui na minha região eu não achei pulseira parecida. As especificações dele aí, de acordo com o site da GearBest lá, usa um chip aí, um chipset DA14580, que ele é fabricado pela própria número 1 aí, tem Bluetooth 4.0, certificação IP68, tá? É resistente tanto à água quanto à poeira. Recebe notificação de chamada, WhatsApp, tem a função de rastrear sono, não tem leitor de batimentos cardíacos, tá? Como vocês podem ver aqui, o fundo dele é normal. E o grande diferencial dele é usar uma bateria específica de relógio. É uma bateria de 550 amperes, aquela bateria tipo botão, bateria que a gente usa dentro de computador, a CR2450. A durabilidade da bateria dele, segundo o fabricante, é de até 2 anos. As funções do display dele aqui, ele tem função de hora, data, quantidade de passos, tem aqui também a função de calorias queimadas, distância percorrida, alarme, cronômetro, temperatura, ele tem um termômetro dentro dele, apesar que esse termômetro não funcionou legal comigo, e aqui é a função de altitude. Além disso, ele tem a função de incidência UV, que também, pra mim, não tá funcionando bacana. Então essas são as funções específicas desse relógio. Além disso, se vocês olharem esses ícones aqui na parte de cima, tem o ícone de Bluetooth, pra mostrar que tá ligado e desligado, o íconezinho de uma câmera aí, uma cartinha pra poder notificação de mensagem, e um telefone pra notificação de telefone. Ele não possui função de vibracal, tá? Ele não vibra na hora que recebe ligação, na hora que recebe chamada. A única coisa que ele faz é um apito sonoro. É um apito comum de relógio, aquele bem baixinho, então tem que prestar bastante atenção nele aí pra poder ouvir. Ele não mostra a quantidade de chamadas recebidas, não mostra quem tá ligando, tá? Ele é mais mesmo pra acompanhamento aí, especificamente pra acompanhamento de exercícios, de escalada, essas coisas. Ele tem um aplicativo específico aí que funciona tanto pra iOS quanto pra Android. Vou tá mostrando pra vocês o aplicativo dele agora. É esse aplicativo aqui, o fundo. E ele vai, ó, assim que você abre ele, ele mostra aqui a quantidade de passos. Se você clica aqui na abinha aqui escrito Will, ele mostra a sua conta, as suas configurações. A primeira vez que você entra nele, ele te pede pra fazer um login, criar uma conta, tá? Dentro da sua conta você configura sexo, altura, peso, data de nascimento e unidade de medida, se você quer padrão numérico ou padrão inglês, tá? Aqui você tem a questão do Bluetooth dele, o modelo, como atualizar o firmware dele, se tiver atualização ele atualiza. Dentro da página inicial você tem a quantidade de passos, a quantidade de caloria queimada, a distância percorrida, a duração do exercício. Se você clica na bolinha, ele te mostra uma média dos dias que você usou o relógio. No caso o meu aqui tá zerado porque eu recetei ele. Aqui em cima você tem aqui temperatura, a média de UV, a pressão atmosférica e a altitude. Aqui dentro dele você tem a função de procurar o relógio, que ele vai emitir um apito sonoro. Além disso, você tem a possibilidade de tirar uma foto remota, tá? Você seleciona aqui o tirar foto remota, ele vai abrir a câmera. E abrindo a câmera, basta você dar um pequeno toque no botão de modo aqui e o botão start ao mesmo tempo. Aí ele faz a foto. É um modo interessante aí pra quem precisa de um controle remoto de foto. Além disso aqui, você configura as mensagens, quais explicativos vão mandar mensagem pra ele. Tem como configurar aviso de chamada, aviso de mensagem, o modo não incômodo, que hora que você quer que ele não desperte. Por exemplo, você tá dormindo à noite, você programa aqui o horário que você quer que ele não receba notificações, pra ele não ficar apitando, caso você durma com o relógio. Ele tem aqui o lembrete sedentário, se você ficar muito tempo parado, ele te avisa. E tem a configuração do despertador, que você pode configurar aqui, ligar o despertador, deu um determinado horário ali, ele desperta. Fora essas configurações, ele tem aqui iluminação, backlight da tela dele. Quando vocês comprarem, possivelmente ele vai vir desligado, certo? É só segurar o botão de modo e o botão de start por 3 segundos, e ele vai ligar automaticamente. A configuração de hora dele, ela é feita automaticamente quando ele sincroniza com o celular, mas tem como fazer por aqui também. É só ir no modo aqui, no botão start e no botão reset, esses 3 botões aqui, que você configura hora, data, alarme, direto no relógio. Ele não depende do smartphone pra ser configurado. Como smartwatch, não tem muita função não, tá? É bacana, acompanha exercícios e tudo, mas não é assim aquele smartwatch que vai te falar assim, minha nossa, ele vai substituir o meu celular. Como relógio de atividade física, um relógio pra acompanhar atividade física, é bastante interessante e pelo preço vale a pena, tá? Como smartwatch específico, não, mas como relógio pra acompanhar atividade física, vale muito a pena. Eu vou deixar o link na descrição aí que eu comprei, tá? Essas são as primeiras impressões. Gostei do produto, em que o PES não seja um smartwatch com muitas funções aí. Dentro daquilo que ele se compromete a fazer, ele faz e faz bem. Tem um acompanhamento bacana, tanto de sono quanto de passos. Eu fiz uns testes aqui comparado com a Mi Band. Chegou muito próximo, tá? Na verdade, a Mi Band ficou um pouquinho acima dele, questão de 2 ou 3 passos. Questão de sono aí foi questão de 10, 5, 10 minutos aí de sono. Então ficou muito próximo a medição dos dois. E pelo preço vale a pena, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição que eu adquiri. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aí, comente aí se você tem alguma dúvida. Eu posso te ajudar, posso te responder. Agradeço por ter assistido o vídeo, muito obrigado. Se inscreva no meu canal aí. Não deixe de acompanhar a nossa série aí de fotografia mobile. Fotografia voltada pra celular. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fotografia voltada pra celular. Fui! E aí Fui! 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 Fui!